Poção de Pedras chega aos seus 61 anos de emancipação e o nosso sentimento é o de gratidão. Não poderíamos deixar de comemorar. E você, Poção Pedrense, é o motivo de nossa maior alegria e compromisso. A gestão do prefeito Francisco Pinheiro chega aos seus dois anos com uma administração voltada ao desenvolvimento do município, nos aspectos da saúde, educação, infraestrutura, cultura, esporte e assistência social. E o nosso melhor foi entregue através de obras e realizações. Estrada do povoado Alegria ao Fortaleza, asfalto e poço do povoado Jatubá, asfalto nos povoados São Francisco, São Pedro Meira Rio, bairro Poeirão, ruas da sede, reforma e ampliação do mercado municipal, construção do restaurante popular, praça da família, praça do cemitério, escolas construídas e reformadas nos povoados São Pedro, Beira Rio, São Raimundo dos Crentes, bairro Poeirão, escola Manuel Oliveira e José Sarney, além das obras dos postos de saúde do povoado Água Branca, reforma do céu e perfuração de poços próximos à AABB e quadra poliesportiva. Poção de pedras, 61 anos. Com o povo, o trabalho vai continuar.